Domingo, dia 26 de dezembro, estamos aí com um pouquinho de dor, a médica está vindo e acho que o Bernardo vai nascer hoje. O meu pai, que hora vai nascer? Eu disse, eu ia para o quarto e meia. De noite eu moro, eu disse, não, me avise, eu quero avise, está todo mundo louco. Os grupos já mandei no grupo, no Facebook, no Instagram. Um dia depois do Natal, Bernardo resolveu chegar. A gente está muito feliz. Muito, muito, muito. A gente estava esperando para o dia 3, mas ele resolveu vir antes. E que bom que ele veio antes, porque a gente estava muito ansioso. E só aguardando a chegada dele, para a gente poder já ser melhor do que a gente é. Ele vai fazer com que a gente cresça muito, amadureça muito. Que a gente seja seres humanos melhores do que a gente tenta a cada dia ser. E a gente vai fazer tudo o que a gente tiver ao nosso alcance para que seja muito, muito feliz. Muito mais do que nós somos. Não, estou tranquilo, estou feliz. Não estou nervosa, estou feliz. Não estou nervosa, estou feliz. O papai está muito ansioso para te ver. Está muito feliz. Hoje é dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Você resolveu vir um pouquinho antes do que estava programado. Mas isso é fantástico, porque a gente estava muito ansioso. Tanto eu, quanto a tua mãe, a Cris, nós estávamos muito ansiosos para que chegasse esse dia de a gente te conhecer. De a gente se tornar realmente pais. E tu pode ter a certeza de que nós vamos fazer tudo, sempre, para que você seja muito feliz. E que você viva sempre bem. Num ambiente de amor, de carinho, que pode ter certeza que eu e a Cris, a tua mãe, assim como o vovô, o vovó, os tios, tias, padrinhos, madrinhas, todo mundo está extremamente ansioso para a tua chegada. Todo mundo está à tua espera. E hoje, com toda certeza, é o dia mais feliz das nossas vidas. Vem que a gente está aqui te esperando. Um beijo, filho. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Amém. Amém. Amém.